Oi pessoal, eu sou Juliano Medeiros, historiador, mestre em História, doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília e sou responsável pelo curso Estado, Partidos e Eleições. A ideia desse curso é oferecer aos estudantes a oportunidade de compreender a formação dos Estados modernos, como que a democracia liberal representativa, tal como a gente conhece, se tornou a forma de organização do poder e o papel que os partidos políticos cumprem como instrumentos de disputa do poder. No momento em que tanto a democracia representativa quanto o sistema partidário são crescentemente questionados, é importante que os estudantes interessados nesse tema possam ter acesso aos instrumentos fundamentais para compreender por que a democracia brasileira, com todos os seus defeitos e qualidades, funciona da forma que funciona. É uma grande oportunidade que a FESP oferece a todos os interessados na ciência política, nos temas eleitorais, no sistema partidário, de ter um curso capaz de oferecer instrumentos para entender esse mundo tão rico dos partidos políticos e dos processos eleitorais. Eu tenho certeza que quem fizer esse curso na FESP vai ter a oportunidade de acessar conhecimento, acessar informação para poder compreender muito melhor como funcionam os processos eleitorais, o nosso sistema partidário e fazer a crítica que achar conveniente.